Ah, Cristo já nos preparou, dei um manja que nos comprou e agora nos convida a ser Ah, um celestial manado que de graça Deus te dá e flamito tua alma saciar Ei, se há, o mestre chama, vem se há, mesmo hoje tu te pode saciar A boca os pães multiplicou, água em vinho transformou e vem faminto a Jesus a invencerá Ah, e discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então vem no fogo, este pão e Jesus que os convida a ser a vir Vem se há, o mestre chama, vem se há, mesmo hoje tu te pode saciar A boca os pães multiplicou, água em vinho transformou e vem faminto a Jesus a invencerá Ah, quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá Ah, e também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está Vem se há, o mestre chama, vem se há, mesmo hoje tu te pode saciar A boca os pães multiplicou, água em vinho transformou e vem faminto a Jesus a invencerá Ah, a breve Cristo vai descer, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus Ah, quem a fome suportou, e a sede já passou, e há, lá no céu irá se há, em santa luz E ao vencerá, o mestre chama, vem se há, mesmo hoje tu te pode saciar A boca os pães multiplicou, água em vinho transformou e vem faminto a Jesus a invencerá Ah, quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá Ah, e também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está Vem se há, o mestre chama, vem se há, mesmo hoje tu te pode saciar A boca os pães multiplicou, água em vinho transformou e vem faminto a Jesus, vem se há Ah, quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá Ah, e também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está E está, a breve Cristo vai descer, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus Ah, quem a fome suportou, e a sede já passou, e há, no céu irá se há, em santa luz